Meu papacapim não quer cantar de forma alguma o que eu faço, como resolver para voltar a ordem e aprontar o meu papacapim para ele voltar a cantar firme e forte Bom, como vocês podem ver tem um papacapim aqui e esse papacapim saiu de muda então ele precisa ter saído de muda de penas, ter feito a sua muda completa para vocês aplicarem esse manejo porque a gente vai foguear e levantar a ordem e fibra do seu coleiro ou papacapim Sejam todos bem-vindos a mais uma vez aqui do canal TH dos Coleiros Hoje eu vou entregar para vocês tudo, tudo o que vocês precisam para levantar a ordem e fibra e foguear o seu papacapim que não quer cantar de jeito nenhum Você tenta um manejo hoje, tenta outro amanhã e o papacapim não levanta a ordem, não fibra Hoje eu vou entregar para vocês tudo o que vocês precisam para levantar a ordem e foguear papacapim, foguear coleiro Vocês só precisam de ver esse vídeo até o final, não perder nada do que eu vou passar aqui para vocês Detalhes muito importantes para vocês levantar a ordem e fibra e fazer seu papacapim cantar em todo local e cantar mais, cantar alto Esse é um coleiro que já está aberto, a gente não vai fazer com ele Esse passarinho já está passando por outro processo Me acompanha, não perde nada do que eu vou passar aqui para vocês Mas já deixa o joinha para fortalecer Primeira coisa que você precisa para você fazer o seu papacapim voltar a cantar Afaste todos aqueles que estão cantando firme perto dele Vocês viram que tinha um cantando aqui firme nesse pontinho? Então eu já retirei ele daqui Então é o primeiro passo que você precisa para você levantar a ordem e fazer com que o seu papacapim apronte mais rápido Retirar outros pássaros da mesma espécie que estão cantando mais firme do que ele Porque o seu papacapim não está conseguindo abrir Porque tem outros passarinhos que estão cantando próximo dele Próximo passo a gente vai mexer com o voador Que esse papacapim aqui não é casado, está até aprendendo voar ainda No voadorzão de 1 metro Ele mede 1 metro, 44 na altura e lateral ali ele mede 28 Então a gente não vai mexer com o fêmea que esse papacapim que não é casado Se a gente mexer com o fêmea a gente trava ele por muito tempo Então para você que gosta de mexer com o fêmea Gosta de fazer mexida Eu vou passar para vocês no final desse vídeo Então não perde detalhe nenhum Eu vou passar algo bem importante para você que gosta de mexer com o fêmea Gosta de fazer mexida Para você não errar e você levantar assim a ordem fibra E foguear o seu papacapim mais rápido ali Já está tremendo o asa ali Vê bem como é que ele está Olha como é que ele está tremendo o asa ali Começa a tremer asa tá pessoal Não sei se vocês viram no vídeo ali Então isso aqui é o melhor estimulante para você levantar a ordem fibra do seu papacapim Só que existem algumas coisas por trás disso aqui Para você fazer toda a diferença E fazer como que ele cante mais E aumenta esse canto e canta em todo local O voador vai sim te ajudar Mas você precisa de outras coisas também Para ele levantar a ordem fibra mais rápido Bom, a primeira coisa que a gente usou aqui Foi exatamente do passarinho ali Que não canta tá pessoal Por questões de outros perto dele ali O segundo passo é o voador E colocar ninhos Esse é o terceiro passo Para você fazer como que o seu passarinho comece a cantar e foguear Colocar ninhos para esse papacapim Lembrando pessoal Corte sempre as unhas dos seus papacapim E dos seus coleiros aí Para quando ele for ninhar lá no ninho Ele não se enganchar no ninho Então isso é muito importante Coloque sementeiras também para o seu papacapim E para o seu coleiro Para ele levantar a ordem fibra mais rápido Olha só Ele vai vir pegar aqui Sempre se amiguem com o seu coleiro Com o seu papacapim Para ele vir pegar na sua mão Isso ajuda muito A alimentação ela influencia Como eu falei para vocês Que algumas coisas vão influenciar Para ele começar a cantar mais rápido Que é exatamente A sementeira Um gilózinho verde Um pepino Ah tia eu não tenho sementeira Coloca um gilózinho verde Coloca um pepino Para aumentar o desempenho Do seu passarinho E começar a cantar mais rápido Quando o passarinho tem uma boa alimentação Ele tem a tendência de abrir mais rápido Se você focou bem na alimentação desse passarinho E ele não está cantando ainda Pode ser a falta do voador Pode ser que esse passarinho esteja gordo Então se você coloca ele no voador Colocar dois puleiros Colocar sempre o voo livre Para ele voar assim Para ele voar o voo livre E ele bater asa Igual o papacapim Estava batendo asa aqui Depois começou a tremer asa ali Então isso vai influenciar O papacapim começar a cantar mais rápido Começar a firmar esse canto Começar a cantar firme E cantar mais Levantar o papacapim E fazer com o papacapim Cantar mais Então esse é o próximo passo Colocar ele no voador Colocar uns ninhozinhos Coloque também um senzalzinho preso Para dar mais um estímulo Ele começar a puxar o senzal E começar a levar para dentro do ninho Próximo passo Des banho de sol com frequência No seu papacapim Para ele começar a pegar resistência E voltar mais rápido a cantar Se você está com um papacapim Que ele não está cantando Não está cantando nada Ou canta só na partida da manhã Comece a abrir ele para fora Comece a movimentar esse papacapim Mais você mexe com ele Mais ele começa a cantar firme Mais ele começa a cantar forte Então não se atente Ah, vou deixar meu papacapim Só em um prego Deixa ele parado Que ele vai abrir mais rápido Ilusão pessoal O papacapim Se você deixar ele parado ali no prego Ele demora mais a abrir Então você tem que abrir ele para fora Tem que movimentar esse papacapim Para ele pegar fibra e pegar horde E ele pega fibra e pega horde No voador E pega fibra e pega horde E resistência No banho de sol No banho de banheira Então coloca ele sempre no banho de banheira E para você que gosta de mexer com fêmea Papacapim é um passarinho Que ele gosta muito de fêmea É um passarinho que ele gosta demais de fêmea Se você chegar E encostar uma fêmea nesse papacapim Ele trava Por isso que tem muita gente que fala Meu papacapim Eu mostrei fêmea Ele travou Está parado de se encantar por muitos dias Não quer cantar Por quê? É um passarinho que ele gosta muito de fêmea Se você der a fêmea a ele Numa hora errada De uma forma errada Você pode travar ele Por muito tempo Ele pode sim ficar sem cantar Por muito tempo travado Por isso que muita gente erra Porque o papacapim gosta de fêmea Eu vou mostrar uma fêmea a ele Eu vou dar uma fêmea a ele Não é dessa forma Você tem que fazer da seguinte forma A fêmea ela vai ajudar Lá na frente Quando ele já está cantando Quando ele começou a cantar aqui Que ele está nesse voador Começou a cantar firme um pouquinho Já começou a cantar no ponto dele ali Você começa a trazer essa fêmea Para um ponto diferente Ou você pode colocar a fêmea Tem papacapim Que levanta rápido Sem ele Ele está só no prego dele ali Ele está só no prego dele ali Você leva essa fêmea Para outro local Para outro combo Essa fêmea começa a chamar Deixa no piado Tá pessoal Isso é um manejo muito importante Praticamente é uma mexida Que você vai fazer com o seu papacapim Mas não mostra Que ele não está pronto Para receber fêmea Muitas pessoas prejudicam o papacapim Prejudicam o coleiro Porque mostra a fêmea Em um horário errado Quando o passarinho não está cantando Pessoal De certa forma Quando o passarinho já é casado Ele reconhece a sua fêmea Reconhece o chamo dela já E isso sim Ele pode sim levantar Em algumas cauziões Pode sim levantar Nem todos os passarinhos casados Mas tem passagens casados Que quando você mostra a fêmea Ele fica louco Desesperado Levanta assim de uma forma Que vocês não tem noção Só que existem outros Que tem a personalidade diferente Que não levanta Trava Então não mostre fêmea O coleiro que está Sem que está firme ainda Você que gosta de fazer uma mexida Você que gosta de mexer com o coleiro Você que gosta de mexer Com o papacapim demais Aí Não mostre fêmea ele Não mostre Faça da seguinte forma Coloque ela em um combo E coloque seu coleiro em outro Seu papacapim em outro E ela vai começar a chamar Durante uma semana Esses passarinhos vão começar A se comunicar Pelo chamo Ela chama O macho canta Então ela pode se comunicar Dessa forma com ele Você quer fazer um manejo De acasalamento Depois traz ele Para perto dele ali Aí deixa mais uma semana Na divisória Sem olho macho Sem nada Depois na outra semana Já faz um furinho E deixa no olho macho Vocês vão ver o tanto Que esse passarinho vai cantar Vocês vão se surpreender O tanto que esse passarinho Vai cantar Mas até ele não começar A cantar Pelo piado da fêmea Não mostre Não mostre fêmea Dessa forma Mostre no olhinho Vai mostrando Para você ir reconhecendo Seu passarinho É de muita fêmea Ou é de pouca fêmea E você vai descobrindo Tem um vídeo aqui Que eu explico Se é de muita fêmea Ou pouca fêmea Vou deixar uma playlist completa Para vocês saberem Então preste muita atenção Se atente E você pode fazer Da seguinte forma Vai puxar esse passarinho Aqui na frente Da sua casa Coloca os dois Sem se ver Coloca um aqui E coloca o outro Lá longe Aí depois que a fêmea Começa a chamar Ele vai estar no local verde Vai estar no local aberto Aí ele vai começar A reconhecer Aquele chama É uma mexida Levanta de fundo Pode se dizer Por que? Porque ele vai sentir Um chama De uma fêmea dele Já que ele já está Sentindo no ponto dele Então os passarinhos Eles demarcam Um território Então vocês precisam Ter um ponto No papacapim No coleiro de vocês Então não apresente Fêmea ao coleiro Não apresente Fêmea ao seu papacapim Deixe ele em um cômodo Deixe a fêmea em outro Quer abrir os dois Abra da seguinte forma Coloque o macho Em um ponto Sem se ver E coloque a fêmea em outro Leve no mato Ou então leve Na frente da sua casa E depois o papacapim Vai começar a escutar O chamo E assim ele vai começar A abrir mais rápido Vocês estão vendo Estão um silêncio aqui Esse passarinho vai começar A abrir canto aos pouquinhos E vai afirmar Então se inscreva aqui no canal Para vocês verem o desenvolvimento Dessa ave aqui No canal Bom Se vocês ficarem até No final desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Compartilhar nas redes sociais Isso fortalece demais A gente Fortalece muito Compartilhe para mais pessoas Compartilhe para mais pessoas Chegar mais pessoas Esse conteúdo aqui E elas conseguirem Abrir esses passarinhos Deles aí Que estão sem cantar Porque às vezes Você está com um passarinho bom Só que você trava ele com fêmea Mostra a fêmea O passarinho está travado Então preste muita atenção Se atente na boa alimentação E você vai sim Conseguir levantar a ordem de fibra Desse papacapim Desse colher Você vai Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau